O título da mensagem de hoje é Jesus, o que a Bíblia ensina a respeito desse nome? O nome Jesus aparece 908 vezes no Novo Testamento, o qual foi escrito em grego. Portanto, o nome Jesus é bíblico e consta, como dissemos, no original grego. É convém observar que essa palavra Jesus, em português, que é formada de J-E-S-U-S, no grego, não se usa essa palavra J, então a grafia do nome é I-E-S-O-U-S. Então, nós pronunciamos I-E-S-U-S. O nome Jesus aparece também nos 27 livros do Novo Testamento. Enquanto isso, o nome Jeová não aparece em nenhum dos 27 livros do Novo Testamento. Não queremos dizer com isso que em todas as víblias não apareça esse nome, porque a tradução do Novo Mundo chegou a colocar 237 vezes o nome Jeová, quando na verdade não aparece nenhuma vez. E assim, é uma tradução da palavra grega teós ou kírios, mas não propriamente o tetragrama, considerando que a palavra é hebraico e o Novo Testamento foi escrito na língua grega. Então, reportando-nos, ou voltando ao nome Jesus, queremos dizer que o nome Jesus é todo-poderoso. Logo, nós devemos ser testemunhas de Jesus. Isso está em Atos capítulo 1, versículo 8, por recomendação do próprio Jesus. Outra citação bíblica a respeito do nome de Jesus é Atos 4, 12. E em nenhum outro a salvação, porque também debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos. E ainda seguindo no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 16, versículos 30 e 31, quando Paulo foi indagado pelo carcereiro, Senhor, senhores, o que faremos para nos salvar? E Paulo não titubeou, disse para ele, creio no Senhor Jesus Cristo e serás salvo tu e a tua casa. Também lendo a Bíblia, vamos notar que pessoas são curadas em nome de Jesus, como nós lemos em Atos capítulo 3, versículos 3 e 16, o qual vendo a Pedro e a João que entrando no templo pediu que lhe desse uma esmola e pela fé no seu nome fez o seu nome fortalecer a este que vedes e conheceis, sim, a fé que vem por ele deu a este na presença de todos vós esta saúde perfeita. Agora, li o versículo 16 do mesmo capítulo. Agora, nós encontramos no capítulo 9, versículo 21 do livro de Atos, que Paulo, a princípio, perseguia os que invocavam o nome de Jesus. E nesse texto citado de Atos 9, 21, e todos os que ouviam estavam atônitos e diziam, não é este o que em Jerusalém perseguia os que invocavam este nome? E para isso veio aqui, para os levar presos aos principais dos sacerdotes? Então, aqui está o nome de Cristo sendo anunciado fora da cidade de Jerusalém. E ainda dizemos mais que Jesus é o único Salvador. Declaração de Atos capítulo 13, versículo 23, Da descendência deste, conforme a promessa, levantou Deus a Jesus para Salvador de Israel. E mais ainda diz a Bíblia que em seu nome expulsamos demônios. Como lemos em Marcos 16, versículos 14 a 18, diz o texto, Finalmente apareceu aos onze, estando eles assentados à mesa, lançou-lhes em rosto a sua incredulidade e doeza de coração por não haver crido nos que o tinham visto já ressuscitado. E disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o Evangelho a toda criatura, Quem crer e for batizado será salvo, mas quem não crer será condenado. E estes sinais seguirão aos que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes, e se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum, e porão as mãos sobre os enfermos e os curarão. E vamos notar mais ainda na Bíblia a importância do nome Jesus. Isso nós encontramos em Mateus capítulo 10, versículos 22 e 33. Disse Jesus, odiados de todos sereis por causa do meu nome, mas aquele que perseverar até o fim será salvo. Outra observação, Jesus nunca chamou Deus de Jeová. Mateus 12, versículos 21 a 23. E no seu nome os gentios esperarão. Trouxeram-lhe então o endemoniado, cego e mudo, de tal modo curou que o cego e mudo falava e via, e toda a multidão se admirava e dizia, Não é este o filho de Davi? Lucas 10, 21, 22. Naquela mesma hora se alegrou Jesus no Espírito Santo e disse, Graças te dou, ó Pai, Senhor do céu e da terra, que escondeste estas coisas aos sábios e inteligentes e as revelaste às criancinhas. Assim é, ó Pai, porque assim te aprove. Tudo por meu Pai me foi entregue e ninguém conhece quem é o Filho, senão o Pai, nem quem é o Pai, senão o Filho e aquele a quem o Filho o quiser revelar. Ainda, observação na Bíblia Sagrada, onde lemos que somos lavados, santificados e justificados em seu nome, isto é, o nome de Jesus Cristo. Primeiro aos Coríntios, capítulo 6, versículo 11. E é o que alguns têm sido, mas havês sido lavados, mas havês sido santificados, mas havês sido justificados em nome do Senhor Jesus e pelo Espírito do nosso Deus. E ainda, mais outra observação, no seguinte teor, que a Bíblia não ensina que devemos crer em alguma organização. Você sabia disso, meu ouvinte? E também não ensina qual religião devemos seguir ou filiar-se. A Bíblia ensina que devemos confiar, crer e obedecer somente Jesus, mediante sua palavra. Jesus deixou bem claro que Ele é o único caminho e a verdade e a vida, conforme nós lemos em João 14, versículo 6, disse-lhe Jesus, eu sou o caminho e a verdade e a vida ninguém vem ao Pai senão por mim. E mais ainda, na Bíblia, lemos a respeito de Jesus. Ele também disse, João 8, 32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Pergunta ao amigo ouvinte, se você é escravo de alguma organização ou religião, pode ficar liberto agora mesmo. Dobre o seu joelho, invoque o nome do Senhor Jesus, confesse com a sua boca que Ele é Senhor e Salvador da sua vida. em João, capítulo 1, versículo 12, diz assim, mas a todos quantos o receberam, todos quantos receberam o Senhor Jesus Cristo, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus aos que creem no seu nome. E aí estão as informações da Bíblia Sagrada que trouxemos para os nossos ouvintes neste dia sobre a importância do nome do Senhor Jesus Cristo. E não há salvação em nenhum outro, porque abaixo do céu nenhum outro nome foi dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. você quer salvação só em Jesus. Não adianta buscar em outro lugar que nenhuma igreja salva, nenhuma organização salva, quem salva é Jesus Cristo, a quem nós anunciamos.